O Instituto Biológico, para vocês terem uma ideia, no mês de julho passado, alcançou o maior número, a instituição que tem o maior número dentro do Inmetro de escopos credenciados para as análises diagnósticas, tanto na área de sanidade animal, quanto na área de sanidade vegetal. Então isso daí mostra a importância além da pesquisa e desenvolvimento e inovação, que a gente tem certeza que a gente vai dar muitos frutos esse trabalho que a gente começa hoje com o novo laboratório e com a adequação na nossa fábrica, no nosso laboratório de imunobiológicos. Entregar produtos tecnológicos, entregar serviços tecnológicos, esse é o cerne das instituições da APTA, incubando suas tecnologias e acelerando seus negócios. Os nossos laboratórios reforçam o compromisso da nossa secretaria em valorizar e reconhecer o trabalho dos institutos, dos seus pesquisadores e suas equipes de apoio. Importante ressaltar que essas iniciativas colaborativas acontecem graças à experiência e reconhecimento nacional e internacional do Instituto Biológico. A gente fez esse laboratório de inovação em sanidade animal justamente para isso, para os parceiros, que são as indústrias produtoras, virem utilizar nossos passos, a infraestrutura do Instituto e toda a nossa expertise dos pesquisadores para melhorar os seus produtos. Então, esse laboratório, ele dá justamente essa liberdade, que é em um território neutro, que ele não precisa colocar dentro da empresa dele, a gente já tem a estrutura pronta, cede esse espaço, aluga esse espaço para eles conseguirem usar o nosso Parque Fabril. Então, tudo isso a gente pretende inovar nessa área, que é justamente a área industrial de produção de imunobiológicos, que são as vacinas e os kits de diagnóstico. O investimento no laboratório de inovação em sanidade animal foi robusto, R$ 1.096.000,00. Já para adequação do laboratório de produtos imunobiológicos, foram mais recursos, R$ 358.000,00. E destaco, mais uma vez, a importância de se investir em pesquisa, com os dados do balanço social da APTA, que acabou de ser divulgado, que mostram que cada real investido em pesquisa retorna para a sociedade. Benefícios de toda a ordem retornam para a sociedade de alguma forma. Investir em pesquisa é assegurar o futuro. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.